Oi, tudo bem? Aqui é o Welder. Tô de volta com mais uma nova música pra você treinar inglês. E a música de hoje é a Don't, do Ed Sheer, atendendo a pedidos, como sempre. Essa música tem um nível de dificuldade alto. Naquela minha escala, sei lá, de 1 a 5, eu diria que ela tá num nível 4, talvez num 3.5, 3.5 e 4, mais ou menos assim, tá? Então, essa música não é recomendada para alunos iniciantes. Ela é recomendada para alunos intermediário, pra cima, tá bom? Semana que vem eu vou postar uma música. Espera aí, assista esse vídeo até o final, que no final do vídeo você vai saber qual é a próxima música, tá bom? Não vou nem falar nada agora. Mas o nome da música é Don't, Ed Sheeran, uma música bem legal. Tão diversas conexões interessantes aí pra gente, tá? Diversas conexões pra nós praticarmos e podermos aí... Ele fala rápido nessa música, tá? Vamos lá. Tudo preparado? Copinho com água. Canetinha. Ah, mas antes tem o quê? Antes tem um recadinho. Deixa eu tirar minha bonita cara daqui. Olha só. Como eu falei, esse é o mês das lives, tá? Das transmissões ao vivo. Então, no dia 3 de maio, nós tivemos aí 20 palavras em inglês que pronunciamos errado. Foi bem legal essa live também. No dia 10, tivemos, na semana passada, tivemos o Ar do Caminho do Aprendizado de Inglês. Também uma aula extremamente positiva, tá? Eu aconselho muito assistir. E pra você que pensa em viajar pra Europa, ou pros Estados Unidos, ou Canadá, pra estudar, ou até pra morar, eu aconselho a assistir essas duas sessões do dia 17 de maio aqui, tá? Essas duas aconteceram ontem, uma às 17 horas e outra às 21 horas, onde eu conversei com pessoas que foram morar fora ou estudaram fora. Então, as dicas vão te ajudar bastante. Agora, semana que vem, vamos ter aqui Business Expressions. Então, expressões de business, eu e a minha amiga Júlia dos Estados Unidos. Essa sessão vai ser totalmente em inglês, tá bom? Mas é claro que eu posso ler aí, você pode mandar suas dúvidas no chat, tá tudo certinho. Eu vou ler e vou passar pra elas, caso você tenha alguma dúvida, a gente vai... Mas tudo em inglês, tá? Eu posso traduzir na hora, mas eu vou mandar tudo em inglês. Dicas pra desbloquear o seu inglês vai ser o que a gente vai fechar aqui, tá? Versão 2018 também. Se você acha que tem um bloqueio aí pra aprender inglês, essa sessão ao vivo vai te ajudar e muito. É isso que eu queria falar. Vamos retornar tudo aqui, vamos pra música. Isso aí, cadê a minha... Volta eu... E volta você aqui. Beleza. Lembrando que eu tô aqui nas redes sociais, não esquece aí também de se inscrever no canal, tá bom? E não esquece de clicar no sininho, porque se não clicar no sininho, nada acontece, tá? Você não recebe notificação. Às vezes as pessoas até clicam no sininho e mesmo assim não recebem notificações. E aí, YouTube, tá demais você, cara. Beleza, deixa eu ver aqui a cor dessa caneta. Um azulzinho, tá legal. Tá legal. Dá só mais um minutinho, deixa eu só mudar pra preto que não tá muito... Agora sim. É... Então, esses... É... Como é que se chama isso aqui? As chaves, né? Eu sempre falo em coxinha, mas é o coxete, é o outro. Chaves, quando você tiver o azulzinho, são conexões... É... O que ele faz na música, tá? Então, são conexões obrigatórias na música. Quando você tem essa saquinha amarelo, são algumas anotações, algumas informações adicionais que eu gostaria de passar pra você. Tá? Então, tudo claro relacionado sempre à pronúncia. E quando for vermelho, são conexões opcionais. Então, eu sempre dou as duas opções, tá bom? Vamos lá. Ó, logo lá no início, a gente tem o passado de meet, então met. I met this girl. Olha como é que fica. Ó, a gente vai conectar já esse T aqui com esse this. Então, na verdade, esse T, eu poderia dizer que ele não é nem pronunciado. Então, I met this. I met this. I met this. I met this. Eu poderia dizer que ele não é nem pronunciado aqui. Tá? Valeu, PowerPoint. Isso aí, me ignora mesmo. É... Agora parece uma porrada. Met this girl. Então, quando ele fala, I met this girl. I met this girl. Late last year. Isso aqui, ó. A gente vai conectar com year. Last. Isso é engraçado que esse S aqui, ele soa quase como o nosso X, assim. Late last year. Last. Por causa do T que vem antes aqui, tá? Então, a gente acaba falando last. Last year. Last year. Last year. Viu como é que fica? Late last year. E ele vem naturalmente. Se você tentar falar com S. Late last year. Late last year. Pode ser. Também. Funciona. Mas eu já vou direto e soa como quase um X mesmo, tá? O nosso X. Late last year. Ou você pode forçar um pouquinho aí e falar com o som do S natural mesmo. Late last year. Last year. Last year. Last year. Porque quando eu falo, já sai natural. Já. Last year. Tá? Já sai assim com o somzinho de X. She said, she said, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you. Olha como é que a gente vai conectar isso aqui. Don't you, don't you, don't you. Nessa música, a gente tem que prestar bastante atenção nas conexões, tá? E como ela não é uma música recomendada para alunos iniciantes, eu vou conversar com vocês aqui como se eu estivesse conversando somente com um intermediário avançado, tá? Então, algumas coisas aqui, eu já assumo que você saiba. Então, a gente não vai dar tanta ênfase, tá bom? Vamos focar aí nas conexões e nem vou ficar repetindo também tantas vezes, tá bom? Don't you, don't you, don't you worry, don't you worry if I, if I, if I, if I, if I, if I. E aqui, ó, esse Szinho soa como um S mesmo. Então, imagina dois S aqui. Disappear, disappear. Disappear, don't you worry if I disappear, tá? I told, ah tá, esse aqui, tá? O que acontece com esse R aqui? Como ele fala essa parte bem rápido, tá? Ele acaba omitindo esse H aqui e a gente conecta esse D com R. I told her, I told her, I told her, ele vai falar um I told her. Então, esse D vai virar um, aquele, igual aquele nosso R. Então, I told her, I told her, I told her, I told her, I told her. Fica assim, tá? I told her, I'm not really, I'm not really, I'm not really. Então, você pode omitir esse T aqui ou fazer o STOP T, que é aquele T que a gente não joga o ar pra fora. A gente não fala NOT. A gente só, a língua só encosta lá atrás do dente, mas a gente não força nenhum ar pra fora. Na. 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 A língua toca, mas eu não jogo o ar pra fora, tá? NOT. Tá? Então, não é somente o NO. Eu não falo só NO. Tá? Mas eu, a língua encosta lá atrás, eu só não jogo o ar, ó. NOT. Ao invés de fazer NOT, a língua encosta e para lá. NOT REALLY. NOT REALLY. NOT REALLY. I told her, I'm not really looking for a, for another, for another. For another, for another, for another, for another, tá? Então, esse aqui, ó, você viu já a conexão. Não vou nem fazer de novo porque já escreveu e tá com um delay essa canetinha, beleza. Na verdade, na caneta, é o PowerPoint. Another mistake. I called an old friend. Olha aqui. Passar de call é called. Essa é a pronúncia, called. Esse é não é pronunciado. Então, aqui a gente vai conectar com o N e esse N a gente vai conectar com o old. Tá? Então, I called an old. I called an old. I called an old. I called an old. I called an old friend thinking that the, that the, that the. Então, aqui, ó. Igual o que a gente fez aqui em cima. Eu risquei só um pouquinho para ir só uma porrada. Esse aqui, a gente também já vai direto pra lá. That the, that the, that the. Então, você pode ignorar esse D. Thinking that the, that the, that the trouble would wait, would wait, would wait, would wait, would wait. Olha como eu não tô enfatizando esse D, tá? A língua toca, mas igual o T, stop T. Então, stop D aqui também, tá? Woodway, would wait, would wait, would wait. Então, não fala wood, would wait. Então, não força esse D. Ele é bem sutil. Woodway, would wait, would wait, would wait, would wait, would wait, d, ó. Ó, vamos lá. Vamos em câmera lenta pra gente ver como é que fica. Depois eu vou dar um play ali. E aí a gente vai na velocidade dele, tá bom? Olha só. I met this girl late last year. She said don't you worry if I disappear. I told her. Oh, I told her. Que fica mais fácil, tá? I told her I'm not really looking for another mistake. I called an old friend thinking that the trouble would wait. Viu como é que fica? Vamos lá? Deixa eu dar um play nessa partezinha. Não sei se o YouTube vai me bloquear, se o YouTube quiser me bloquear depois, sei lá. Depois eu gravo isso de novo também. Não tem problema não. Vamos lá. Beleza. Viu que tem uma batida legal a música. E é... Eu diria que é uma música bem legal, tá? Uma música bem legal. Vi várias pessoas aqui cantando versão cover. Música bem legal. Gostei muito dessa música. Ó. Antes de você se assustar, com calma, devagarinho, a gente consegue. Primeira vez, primeira vez que eu ouvi, eu falei, caramba, isso vai ser complicado de passar pro pessoal e tal. Mas, cara, depois que você ouve tranquilo e vai repetindo com calma, você canta ela assim no chuveiro, tranquilamente, tá? Então, ó. I met this girl. Vamos lá, num... Tentar um pouquinho no tempo dele, ó. I met this girl late last year. She said, don't you worry if I disappear. I told her I'm not really looking for another mistake. I called a note friend thinking that the trouble would be. Fica como é que fica? Mais ou menos assim no tempo dele. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, uma versão em karaokê, pra você treinar, tá? Pra você se divertir. Essa versão aqui, o link pra essa versão aqui, é só o áudio. O videoclipe oficial, também, ele somente com a voz. Ele somente com a voz. Vou deixar a tradução também. E é isso. E os links normais que eu sempre deixo lá. Tá bom? Então, não se preocupe que depois a gente vai voltar pra ali. Então, I met this girl late last year. She said, don't you worry if I disappear. I told her I'm not really looking for another mistake. I called a note friend thinking that the trouble would be. Olha, de novo, ó. Aqui, ó. De novo. Igual a gente fez anteriormente lá. Vamos ignorar essa aqui. E vai ficar só um but then. But then But then But then Eu não sei se ele vai fazer o stop T agora também. But then I But then I Ah, não. Ele vai conectar. E aqui ele vai conectar também. Acabei esquecendo, mas Then I Then I But then I But then I But then I But then I Jump Jump right in Isso aqui, a pronúncia do jump no passado é jumped. Tá? Mas ele nem vai produzir isso aqui. Você pode só simplesmente dizer um jump. But then I Jump right in But then I Jump right in If you quiser tentar produzir um T aqui, que é o jumped But then I Jump right in Você pode até, você vê que fica mais complicado pra você cantar, tá? Mas você pode também. Mas fica mais fácil você ignorar esse ED aqui e só dizer o jump. Tá? But then I Jump right in Mas se você quiser, but then I Jump right in Você viu? Olha o som do T, mas tem que ser rápido. But then I Jump right in But then I Jump right in E esse right in Aqui, como é que eu tô conectando? Eu tô conectando com o flat T Aqui tem o nosso som de R E tô conectando com esse N com A, tá? Ó, pra ter na jump Right in 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 a week Right in a week Right in a week later Essa é uma outra dica que eu dou pra você, tá? Você vê que eu vou sempre fazendo por parte. Quando eu treino no músico assim, eu sempre vou fazendo por parte. Então, por exemplo, eu fico repetindo. But then But then But then But then I But then I But then I But then I jump But then I jump But then I jump But then I jump right But then I jump Right in Right in Right in Right in But then I jump right in a week Viu? Eu vou sempre fazendo por parte. Pega um pouquinho e vou avançando. Um pouquinho e vou avançando, tá? É uma dica também bem legal. A week later Returned Returned Ao passar de return Returned I reckon I reckon I reckon She was only Aqui tem um somzinho de Z E a gente vai conectar com o only, tá? She was only She was only Looking Looking For a For a For a Olha como é que a gente vai conectar isso aqui. For a For a For a For a lover to burn For a lover to burn But I But I Olha como é que a gente vai conectar isso aqui. Novamente com Flap Tá? É T Tá bom? Flap T But I But I But I But I gave But I gave Olha só o que a gente vai fazer aqui também, ó Ó Removeu Então esse Her Vai ficar um Acontece muito no inglês falado, tá bom? Então esse gave Lembra que isso aqui não tem som E a gente vai falar Ao invés de falar gave her A gente vai falar gave her Gave her Mas é, eu posso falar gave her? Posso falar gave her? Até pode Não tem problema nenhum não, tá? Mas lembra que tem que ser mais rápido Você falar um I gave her I gave her Ele flui melhor Do que se você falar um I gave her Tá bom? Mas pode falar também Fica a sua escolha Ó But I gave her But I gave her But I gave her Ou But I gave her But I gave her But I gave her Aí é você quem escolhe Tá bom? But I gave her Ou But I gave her My time for two or three nights For two or three nights Then I Then I Aqui, ó Vamos conectar aqui, ó Then I Put it on Put it on Put it on Olha como a gente vai conectar Olha os flaps aqui, ó Som de R Som de R Conectando Put it on 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 Esse aqui soca como um Z Pause Pause until Pause until Pause until E aqui a chuva tá querendo sair Deixa eu abrir a porta pra ela rapidamente Só um minuto Foi Eu não gosto de dar uma edição nesses vídeos Eu gosto de ir direto Tá bom? Então Vamos lá Then I Then I put it Then I put it on Then I put it on Put it on Pause Pause A gente vai conectar isso aqui com um until Pause until Pause until The moment was right The moment was right The moment was right Olha como é que fica, ó Câmera lenta, ó But then But then I But then I But then I Jumped right In a week Later Returned I reckon She was only Looking for A lover To burn But I Gave her My But I Gave her Você escolhe, lembra? But I Gave her Legal, ok But I Gave her My Time For Two Or Three Nights Then I Put it on Pause Until The moment Was right Vamos ouvir ele cantando essa parte E aí a gente vai no tempo dele Vamos lá Vê lá? Ó But then I Jumped right In a week Later Returned I reckon She was only Looking for A lover To burn But I Gave her My Time For Two Or Three Nights And I Put it on Pause Until The moment Was right Viu? Não Fica Assim Parece difícil No início A primeira Impressão Mas nem É Tanto Não Tá Depois Quando você Já Treina Tudo Certinho Não Fica Não Tá Eu Vou Lembra Que Vai ter Um Flap T Que é O nosso Som De R Então A gente Vai Falar I Went Away I Went Away I Went Away Eu posso Falar Com som De Normal I Went Away Pode Também Você Que Escolhe Tá I Went Away For Months Aqui Ele vai Pausando Tá I Went Away For Months Until Lá Isso aqui é interessante Porque É A pronúncia Dele É Hour Que a gente aprende No normal Assim Hour Mas ele acaba virando R R R Quase Som do R Mesmo Em inglês Som do R Mesmo Tá Until Lá Until Lá Until Lá Until Lá Until Lá Pats Until Lá Pats E se você quiser dizer um hour Olha Olha Presta atenção na movimentação da boca E tal Olha a articulação Quando eu faço um hour E quando eu faço um are Tá É bem mais sutil E aí você consegue conectar melhor no tempo da música O hour Você tem mais movimento Hour Olha como é que fica Hour Are Hour Are Então esses miliseconds Esses poucos segundos Lindinhos aí Menos que um segundo Pode atrapalhar você aqui na música Então Until Lá Until Lá Until Lá Fica assim Tá Until Lá Pats Crossed again Pats Isso aqui é interessante que a gente tem um TH E aí termina com S Paths 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 Tá Mas se você acabar falando past Não Na música o pessoal não vai nem perceber direito Sendo bem honesto com você Tá É bem rápido Mas é Tem um THzinho E US Tá Paths Paths Crossed again Crossed again Então aqui O passado de cross É Crossed Crossed E aí tem esse somzinho de T Então a gente vai conectar com again Então Crossed again Crossed again Então imagina que a gente tem um T aqui ó Pra conectar com Again Crossed again Crossed again She told me She told me She told me I was never looking for a friend Que é tranquilo pra gente For a friend Maybe you Maybe you Você pode dar uma breve, breve, breve pausa aqui Ou você pode conectar Lembra que esse Que a gente pode conectar direto aqui Esse B com You Tá Maybe you Maybe you Maybe you Maybe you could swing Ou Maybe you could swing O que ficar mais fácil pra você Ele dá uma breve pausa aqui Eu acho mais fácil Maybe you Maybe you Tá Mas ele dá uma breve pausa aqui Maybe you could swing Ele faz assim Maybe you could swing by my room around 10 Maybe you could swing by my room around Ó Esqueci essa conexão aqui ó My room Esse M vai conectar com o Do around My room around 10 My room around 10 Baby bring the lemon and Olha isso aqui é interessante também Você pode produzir esse D E conectar com o Ou você pode simplesmente ignorar esse D E conectar com o som de N Lemon and Lemon and Lemon and Lemon and Da bottle Lemon and Da bottle Lemon and Lemon and Da bottle Lemon and Na Lemon and Na Lemon and Na bottle Você pode ignorar esse D Ou você pode deixar o D Lemon and Da bottle Lemon and Da bottle Eu nem lembro como eu falo Mas é E aqui Bottle Olha que interessante Bottle Mas você tem esse E aqui Certinho Mas na verdade O som O último som que a gente ouve É o som do L Então quando a gente conectar Ele vai conectar com o som de L mesmo aqui Ligando com o Of Tá Bottle Love Bottle Love Bottle Love Bottle Love Gin Bottle Love Gin Bottle Love Gin Tá will be will be in between aqui ele dá uma breve pausa will be in between will be in between will be in between preste bastante atenção nesse aqui que é o ilongo então abre a boca na horizontal pra poder produzir, cuidado aí between, é a mesma aqui between the sheets till the late a.m é, você pode dar uma pausa aqui late a.m late a.m você pode botar esse t como um stop t, tá é, late então aquela língua que encosta atrás do dente mas você não joga lá pra fora late, late e você pode falar late a.m ou você pode falar, pode conectar late a.m, late a.m o que fica mais fácil pra você ele não conecta, ele fala late a.m late a.m, tá é mas eu acho que fica mais fácil talvez um late a.m baby, if you conexão tranquila aqui if you wanted wanted aqui olha o som do wanted o flap se aqui, tá que é a edição do r nosso wanted 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 se eu quiser falar wanted posso? sim wanted if you wanted me flui melhor, tá then you should've you should've que na verdade você pode falar um should've ou você pode falar um shoulda shoulda like like this shoulda e é isso que eu falo, tá eu falo um shoulda que flui novamente mais fácil, tá shoulda tudo junto aqui shoulda então ó baby, if you wanna me then you should've just said viu mas você pode falar também baby, if you wanna me then you should've just should've 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 é só botar o should e adicionar o som do v porque se é aqui não tem som should've should've just said she's singing tá vamos câmera lenta I went away four months until our paths ó, como é que eu fiz ó, mesmo devagar vê como é que ele ficou until our paths crossed again she told me I was never looking for a friend maybe you could swing by my room around ten baby, bring the lemon and a bottle of gin will be in between the sheets till the late a.m ou till the late a.m porque eu tô falando bem devagar e dá pra botar essa pausa com mais tranquilidade tá bom é baby, if you wanted ou baby, if you wanted me then you should've just said oh then you should've just said she's singing vamos lá I went away four months until our paths crossed again she told me I was never looking for a friend maybe you could swing by my room around ten viu lá swing by my room around ten olha como é que conectou esse M baby, bring the lemon and a bottle of gin will be in between the sheets till the late a.m baby, if you wanted me then you should've just said she's singing ó vamos lá ó vamos pegar tudo aqui como eu falei eu ia pegar tudo de volta aqui tá é vamos lá ó como é que fica eu vou um pouquinho mais lento que é a velocidade dele tá bom? pra gente poder pegar o negócio de conexões I met this girl late last year she said don't you worry if I disappear I told her told her I told her I'm not really looking for another mistake I called an old friend thinking that the trouble would wait but then I jumped right in a week later returned I reckon she was only looking for a lover to burn but I but I but I gave her but I gave her my time for two or three nights then I put it on pause until the moment was right I went away I went I went away for months until her until her until her paths crossed again crossed again she told me I was never looking for a friend maybe you could swing by my room around 10 room around 10 baby bring the lemon and a bottle of gin oh lemon and a bottle of gin will be will 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 be in between the sheets till the late am oh late am baby if you wanted me if you wanted wanted or wanted me then you shoulda shoulda or should've should've just said she's singing a a a vamos vou mostrar pra você aqui a parte do karaokê que tem lá é que eu vou deixar o link aqui embaixo tá pra gente treinar um pouquinho lembrando que eu não vou cantar não sei cantar tá bom eu vou só mostrar pra você como é fica na velocidade normal ao invés de eu ler na velocidade normal e sem o áudio sem a batida eu vou ler com a batida tá bom vamos lá praticamente ler tentar cantar um pouquinho assim não é cantar então nada de mandar crítica embaixo também não tá né vamos lá vamos que vai a meta escraio late last year she said don't worry if I disappear I'm not really looking for another mistake I call the old friend thinking that the trouble would be but then I jump ride in a week later return I reckon she was only looking for her lover to burn but I gave her my time for two or three nights then I put it on pause until the moment was bright I went away four months until her paths crossed again she told me I was never looking for a friend maybe you could swing by my room around ten baby bring the lemon and a bottle of gin we'll be in between the sheets till the late a.m. baby if you wanted me then you should have just said she's singing tá e aí vem o refrão foi só pra não ficar uma coisa muito vazio eu mandando ela toda assim entendeu vamos lá então a gente tem o refrão vamos lá canetinha foi a gente tem refrão a gente tem essa palavrinha aqui né que eu vou pular tá don't don't também que esse T aqui é um stop T então a gente fala don't tá então a gente fala don't a língua só toca e vai ser um jogo já falei isso várias vezes vamos lá don't don't with my with with my love that hard is so olha que interessante esse is esse s tem som de z mas aqui ele vai ser ignorado esse som de z e vai ficar tudo com som de s e esse T aqui vai ser um flap T my heart is my heart is so cold my heart is so cold all over então aqui a gente vai conectar CL com over all over my home e olha como é que fica esse aqui ó I don't como é que fica? I don't wanna ah tá esse também vai ter um somzinho de R também tá I don't wanna I don't wanna I don't wanna olha esse tempo não dá nem pra ouvir I don't wanna I don't wanna I don't I don't ele toca mas se você não prestar atenção toca lá atrás mas eu não tá eu stop T de novo e esse D inicial vai ter o somzinho do R tá I don't wanna I don't wanna I don't wanna eu posso falar I don't wanna I don't wanna pode também é o som normal dele também tá ele vai falar I don't wanna I don't wanna know that babe I don't wanna know that babe don't with my love I told her ó vamos fazer assim vamos botar só o R e vamos conectar com I told her ou I told her tá se eu quiser falar I told her pode também tranquilamente tá I told her mas você vê que foi melhor se você falar I told her she I told her she knows I told her she viu fica mais forçado um pouquinho mas vai de sua escolha I told her she knows take aim take aim take aim ó então aqui se não tem som a gente vai conectar com aim e esse m aqui vai conectar com and e a gente acaba nem produzindo esse D tá é take aim man take aim man reload ou se você quiser você pode produzir um stop D aqui take aim and and só para ali take aim take aim reload tá mas se você ignorar ele aqui vai fazer tanta diferença também não I don't wanna know that babe fica assim tá então with my love that hard is so cold all over my home I don't wanna know that baby don't with my love I told her she knows they came and reload I don't wanna know that baby fica assim tá vamos lá deixa eu botar o refrão na original aqui é na verdade ele vai falar that hard is so that hard is so ele vai botar um stop t ali no heart porque eu já já vou conectando hardies hardies já vou conectando assim tá ele vai botar um stop t ali que eu sei that hard is so cold that hard is so cold legal viu você pode falar I told her she knows oh I told her she knows oh I told her she knows você escolhe ele acabou falando her tá só pra eu vou botar aqui um pouquinho só pra gente eu vou sair um pouquinho do her dela lá I told her she tá mas aí I told her I told her um I told her você escolhe E aí eu não quero saber isso baby vamos lá pra próxima parte esse d aqui você pode ignorar tá bom você pode não produzi-lo ou você pode fazer um stop d você sabe em a mas você escolhe fora 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 que acaba viando ainda for ainda foi não foi não for esse for enfatizar dessa forma nem é tão comum assim depende muito da situação então a geralmente acaba virando um for em fora 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 aqui deveria ter um óbvio tá fora campo ó ó mas o que acontece é que esse óbvio é muitas vezes ele é reduzida ele acaba virando ó ó ó e aqui praticamente ele você nem ouve para mim você nem ou for a capa o capo weeks para capo weeks para capo weeks acho que nem usa mas o que acontece é falado naturalmente esse óbvio acaba virando ó tá muitas vezes não for capa 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 weeks então você vê que não faz tanta diferença e fala um capo weeks ou o copo copo weeks mais um ó vendo que eu tô me prendendo um detalhe nem tão tão importante assim queria falar em fora capa weeks mas se você quiser botar um um capa em fora capa weeks capa weeks capa weeks ele que entrou óbvio mas ele entrou só como sendo ó tá em fora capa weeks em fora capa weeks aí isso aqui só como essa normal vai conectar com ai então você tem que parar aqui tá nessa nessa frase vai dar uma pausa aqui em fora capa weeks a hora que você quiser ou se você quiser você pode falar um homem ou não se eu ou se eu ele vai falar um bar tá mas o que ficar mais fácil para você o e drink away drink away se cá vai conectar com o a aqui drink away the days with a usa lembra que isso aqui você pode ter dois sonhos with o que aqui lá que não vibra quefully não vibra que patterns ter água que não vibra ou vez que vibran mas eu vou votar o que viu tá cuJA UISA UISA powerful if a USA picou em pizza e fora mi fora beef lá text messages esdy sonyouthe de only mano pois de oí jeito rich o o richi Rich or Richard 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 ou Richard você escolhe nessa daqui na primeira parte de vacina e na segunda parte acho que ele fala Richard eu já vou eu vou botando já tudo com o que já já fui melhor para mim eu vou botando tudo com quando eu falo se Richard eu vou botar assim não existe em net se já que não tem som a gente vai conectar com é tem net sem net mais play sen você que não tem som a gente vai conectar com então and play sen play sen você pode botar o dia se você quiser mas bota o stop de e que é and 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 tá bem sutil ou se você quiser só botar o and play senti love my place and loves my place and loves eu ignoro esse d and loves the way I treat her oh I treat her olha como é que fica aqui ó vamos câmera lenta and for a couple weeks I only one only wanna see her oh only wanna see her we drink away the days with a takeaway pizza before a text message was the only way to reach her or reach her now she's staying net she's staying net my place and loves the way I treat her oh treat her vamos lá vamos dar um play vamos ouvir ele e aí depois a gente vai na velocidade normal e aí não dá para voltar certinho coisa estranha agora vai agora vai não dá para voltar certinho e eita windows sei que vamos lá legal ficou na verdade todas elas aqui ele usou her tá só para você saber todas elas aqui ele usou her na primeira ficou mais claro ainda wanna see her então vamos fazer igual a ele tá vamos lá ó and for a couple weeks I only wanna see her drink away the days with a takeaway pizza ou assim before a text message was the only way to reach her now she's staying net my place and loves the way I treat her ficou assim tá lembra que depois eu vou voltar com tranquilidade o singing out singing out singing out singing out vamos conectar aqui ó singing out Aretha ela tem esse TH aqui Aretha all over all over all over vamos conectar aqui com over the track like a like a track like a like a like a feature and never and never eu ignoro já se d and never and never porque aí o que que eu faço o que que eu faço porque aqui esse n ele já vira um só é mais fácil é never and never and never tá and never wants to sleep and never wants to sleep I guess that I that I that I that I that I that I olha esse T aqui como é que fica com o somzinho do R ó that I don't want to either então aqui é um T uma outra palavra começando com T então a gente vai produzir um T só tá want to either want to want to want to want to either but me and her but me and her lembra que ó nem tô produzindo but me and her e esse T aqui é um stop T but 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 me but me você vê que eu não boto essa ênfase no T but me and her we make money we make money the same way the same way for cities to ele vai falar cities tá mas eu eu for americanizados for cities a for cities or for cities to planes the same day ó camera lenta singing now singing now aritha all over the track like a feature and never wants to sleep I guess that I don't want to either but me and her we make money the same way the same way for cities to planes the same day beleza a gente vai no no tempo dele a gente vai no tempo dele certinho e and those shows and those shows não se de aqui a gente vai ignorar a gente vai botar and those and those those and those shows aqui só como um ZZ those shows have never been what is about um what is about yeah what is about uh and and those shows have never what is about have never been what is what is about ah interessante agora eu não lembro se eu botaria um eu botaria um som de S aqui normal vamos lá and those shows have never been what is what is ou what it's vou botar tudo junto what it's about aí sim fica legal what it's about porque se eu separar eu já vou botar um som dizer que eu que se você botar um it is aqui já fica com som dizer e aí eu já vou na automática colocando som dizer mas se você colocar um what it's você acaba conectando com som de S porque aqui com essa aqui ele fica com som de S normal tá agora o WIS separado ele fica com som de S aqui então What it's all about what it's what it's about está lá tá uma capital e ficar and those shows have never been What it's about what it's about olha como que eu vou conectar aqui ó se você quiser você pode dar uma pausa aqui o What it's about uma what it's about Então você pode colocar um stop T Aqui, tá? Mas eu conectaria E fica melhor Então esse S aqui com som de S normal Vai conectar com about Isso aqui é só você botar um E um som do L We'll go together And just Ignore isso aqui And just figure it out Olha como eu tô conectando isso aqui Ele não vai conectar Maybe we'll go together and just figure it out Ele vai dar uma pausa aqui Figure it Ele vai conectar isso aqui Essa parte aqui ele vai conectar Figure it Figure it Eu não botei, mas ele vai conectar Esse R com it Mas ele não vai conectar S T com out Eu já boto figure it out Figure it out Figure it out Eu já boto assim, pronúncia americana, tá? Ele vai falar um figure it out Figure it out Figure it out I'd rather I'd rather I'd rather put on Put on a 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 Anota aí como você entende Put on a film With you With you With you And sit on Sit on Sit on Sit on a Sit on a Sit on a Foi mal Acabei de lembrar Sit on a Sit on a Então o Flap T Tá? Que eles são do nosso R Sit on E esse N aqui vai conectar com o Sit on a Sit on a Couch But Stop T Tá? But We should We should stop D aqui Tá? Também se D Não é tão Enfatizado Should 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 Get on the Plane Então aqui ó O som do Rzinho Nosso tá? Get on Get on E se ele vai conectar com Get on the plane Or Get on the plane Or We'll be We'll be Missing it Now Esse N aqui vai conectar com It Missing it Missing it Missing it Now Missing it Now Ó Vamos lá Câmera lenta And Those Shows Have Never Been What Is What It's About Maybe We'll Go Together And Just Figure It Out Como Eu falo Tá? Or Just Figure It Out Como Ele Fala I'd Rather Put On A Film With You And Sit On Couch But We Should Get On A Plane Or We'll Be Miss Or We'll Be Missing It Now Fica Assim Tá? Vamos Lá Velocidade Dele Beleza Beleza Depois Eu vou Mandar Na Velocidade Dele Também Com o Karaok Pra A gente Não Perder Muito Tempo Essa Aqui É Uma Das Partes Mais Complicadas Da Música Passando Essa Parte Aqui Acho Que É Bem Mais Tranquilo Sei Lá Tem Também Agora We Shied Então Esse Aqui Ó Wish Eu não sei Que Eu vou Ter Essa Conexão Aqui Isso Interessante Wish Então Wish E Você Botar Com Aid Wish Shied Wish Shied Então Você Vai Conectar Tá Wish Shied Mas Isso Aqui É Bem Rápido Wish Wish Shied Wish Have Wish Have Wish Have Wish Have Wish Também Rápido Aqui Ó Written Ou Passado Participo Do Write Write Written Written It Written It Written Ou Você Pode Falar Written É Porque Tem Esse Som Glotal Aqui Não sei Se Em português Seria Glotal Glotal Sound Aqui Written Tá Mas Played Out The Way That Things Played Out Então Aqui Passar De Played E Esse Vai Conectar Esse Aqui Com Som De D Que Vai Conectar Com Out Played Out Então Só Você Encaixar Um D Aqui Imagina Que Uma Palavra Só Doubt Played Out Played Out When She Was Kissing Esse Aqui Não Tem Jeito Cara Sendo Bem Honesto Esse Aqui Que Sinem Esse H Vai Ter Que Ser Omitido Você Vai Ter Que Botar O M Tá Que Sinem Que Sinem Que Sinem Que Sinem Se Ele Vai Conectar Com Him Que Vai Virar Um Que Sinem Que Sinem How I Was Confused About Aqui Ó Esse Aqui Tem Som De Z E Acaba Tendo Som De D Mesmo Tá Não De Ter Confuse Confused About Confused About Confused About Now She Should Now She Should Now She Should Isso Aqui É um Stop D Tá Bem Sutil Esse D E Olha Que Interessante She Should Aí É Rápido Tá She Should She Should She Should Figure It Out Novamente Figure Out Ou Figure It Out Why Lime Why Lime Why Lime Why Lime Set Here Singing Why Lime Set Here Singing Ó Como é Que Fica Câmera Lenta Vamos Lá Wish I Have Written Você Viu Que Minha Mãe Câmera Lenta É Rápido Wish I Have Written It Down The Way That Things Played Out When She Was Kissing Him How I Was Confused About Now She Should Figure It Out While I Sat Here Singing Vamos Dar É Assustador No Início Eu Sei Mas Depois Nem é Tanto Não Tá bom Ele volta Pro Refrão Tá É Que Eu Vou Fazer Vamos Pegar De Novo Aqui Mas Agora Aqui O Karaoke Ó Aqui Ele fala Arm Tá Botando Arm Mas É Home Tá Errado Ali Vamos Beber Um Pouquinho De Lá Aqui Ó Vamos Lá Vamos Ver Na Velocidade Dele Essa Parte Aqui Tá É Porque Ele já Vai Em cima Já Então Tem Que Voltar Um Pouquinho Aqui Ó E For A Couple Weeks I Only Wanna See With Drink Away The Days With Take Away Pizza Before A Text Message Was The Only Way To Reach Now She Stay At My Place And Loves The Way I Treat Her Singing Aritha All Over The Track Like A Future And Ever Once You I Guess That We Make Money The Same Way Four CTS Two Planes The Same Day And Those Chows Have Never Been What It's About Maybe We Go Together And Just Figure It Out I Rather Put On A Vem 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 Última Parte Da Música And Knock 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 Na Música Mesmo Tá Batendo Na Porta Tá Então Você Não Fala Isso Tá Mais Som Mesmo On On My Hotel Door On My Hotel Door On My Hotel Door I Don't Even I Don't Even I Don't Even Esse T Aqui Vai Ser Um Flap T Que Que Eles Do R Nossa I I Don't Ignorando Esse T T Tô Colocando N Direto I Don't I Don't É Tô Fazendo Isso É Se Eu Quiser Falar I Don't Even I Don't Even Know Pode Ser Também Tá I Don't Even Know Mas Ele Vai Falar I Don't Even Know Então Ele Vai Ignorar Esse T E Esse D Aqui Vai Ser Um Flap D Que É O Nosso De R Aqui Tá Vai Ser Igual Flap T Não Sei Se Existe Flap T Agora Me Pegou Mas Vamos Lá Tem O Mesmo Son Do R Tá I Don't Don't I Don't I Don't I Don't Então Vai Ignorar Conectar CN Even I Don't Even I Don't Even Know I Don't Even Know If She Knows What For She Was Crying On Crying On Crying Crying On My Shoulder I Already Told You This Is You That Is Yeah Told You Told You Don't Told You Told You Trust And Trust And Trust And Se Você Quisesse Pode Dar Uma Pausa Aqui Trust And Trust And Pode Botar Um Stop D Mas Actress And Respect 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 What We Do This For What We Do This For What We Do This For Vamos Câmera Lenta Batida Na Trust And Respect Is What Agora Não Você Vai Dar Uma Pausa Aqui Acho Que Essa Pausa Que Ficaria Melhor Trust And Respect Is What Trust And Respect Is Ou Trust And Respect Is Tá Em câmera Lenta Fica Um Pouquinho Mais Estranho Pra Mim Trust And Respect Is What We Do This For Acabei Não Conectando Então Você Pode Dar Essa Pausa Aqui Fica Melhor Também Trust Trust And Respect Is What Trust And Respect Is What Vamos Ver Quando Botar Na Velocidade Normal Você Pode Botar Os Dois Respect Is Ou Respect Is Eu Conecto Sempre Is What We Do This For Vamos Lá Vou Pegar O Original Aqui Beleza Vem Pra Essa Parte Aqui Ah Legal Ele Fala I Don't Even Know I Don't Even Know I Don't Even Know Então Ele Vai Botar Esse T Com Stop T E Não Vai Conectar I Don't Even Know I Don't Even Know I Don't Even Know Viu A Diferença Eu Tava Conectando I Don't Even Know Você Escolhe Tá Bom Mas Ele Acabei de Ouvir I Don't Even Know I Don't Even Know Beleza I Never Entended I Never Entended Então Se Ele Vai Conectar Com O I Do Intended And I Never Entended To Be Intended To Isso Aqui É Legal Porque Você Vai Produzir Todas Aqui Normalmente Você Tem Uma Omissão De Sons Aqui Quando Você Tem Essas Junções Mas Aqui Não I Never Entended To Intended To I Never Intended To Be Next But You But You Ou But You Você Que Sabe Tá Ou Se Você Quiser Dar Uma Pausa Também Tá Fazer Um Stop T Você Você Sabe But You But You But You Eu falo But You Tá Na verdade Eu falo But You But You But You Didn't But You Didn't Depois A gente Vai Dar Um Play Vamos Ver Como Ele Fala Aqui Nessa Parte Eu falo But You But You Didn't Need To Take Him Aqui É Legal Não adianta Vamos Vamos reduzir Vamos reduzir Que é a melhor Coisa Que a Take 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 That Song And I And I And I Ou Se você quiser Ignorar Esse D Vai botar And I Mas Eu Produziria Esse D Até Pra ter A frase Toda Completa Porque Ela é Bem Curtinha Pra Encaixar Na Música Legal And I Never Saw E Eu Vou Produzir O Him Normal Tá And I Never Saw Him As Mas Aqui Eu Vou Connexar E Esse Aqui Tem Um Som De Z E Vou Connexar Com And I Never Saw Him As A Threat Until You Until You Until You Until You Disappear With Esse É Eu Nem Vou Pronunciar Tá Não Vou Disappear 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 With Him E Aqui Eu Vou Botar De Novo Vou Reduzir Until Disappear With Him Until Disappear With Him Tá É Que Eu Estou Prozindo Devagarinho Que Na Hora Que Ele Vai Falar É Bem Rápido Se Você Produzir Isso Aqui Talvez Fica Um Pouquinho Para Trás Mas Deixa Eu Ver Se Dá Until Disappear With Him Nah Fica Um Pouquinho Para Trás Que É Bem Rápido Disappear With Him To Have Sex Of Course Of Course Esse Of Acaba Virando Of Course Of Course Until Disappear With Him To Have Sex Of Course Mas Se Você Quiser Botar Um Of Course Já Ou Falar Muitas Pessoas Também Já Ouvi Muitas Outras Pessoas Também Botando Um Off Também Tá Com Som De F Mesmo Interessante Porque O Som De É V Of Course Of Course Of Course Mas A gente Cava Virando Of Course Of Course Vamos Ficar Rápido Mas Você Escolhe Mas Se Produzir Aqui Tá Vamos Lá Fiz Câmera Lenta Vamos Lá Câmera Lenta I Never Intended To Be Next But You Didn't To Take Him To Bed That Sol And I Never Saw Him As A Threat Until You Disappear With Them To Have Sex Of Course Vamos Legal Tem Uma Parte Na Música Aqui Deixa eu voltar Só um Pouquinho Aqui Nessa Parte Aqui But Maybe Eu nem Produzo Esse But Só Porque Eu Esqueci De Falar Esse But Maybe Aqui Deixa eu Dar Uma Circulada Aqui Rápida Eu Nem Produzo Esse But Tá Já Vou Direto Pro Maybe Tá Cantando Normal And I Never Entendido To Be Next Ok It's Not Like It's Not Like We Were Both On Both On Então TH Linguinha Entre os Dentes Só Conectar Com On Both On Tour We Were Staying On Staying On The Same Thing Hotel Floor And 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 Or Se Você Quiser Falar Pode Falar And I And I Wasn't And I Wasn't Tanto Faz Aqui Tanto Faz Aqui Nessa Parte And I Wasn't Looking For A Promissor 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 Commitment But But Was Never But It Was Never Que Você Tem Que Botar Dessa Forma Tá Com Flap Si Tá Pãozinho Do R But Was Never But Was Never E Esse T Aqui É Um Stop T But It Was Never Just Fun And I And I And I Thought Aqui Você Pode Pausar Ou Olha Como É Que Fica And I Thought You Were Different Ou Então Você Pode Pausar Botar Um Stop T Aqui Tá Então Você Pode Conectar Com Flap T Com No Som De R Ou Você Pode Simplesmente Botar Um Stop T Aqui Thought You Were Different Vamos Lá Câmera Lenta It Not Like We Were Both On Sure We Were Staying On The Same F Hotel Floor And I Wasn't Looking For A Promise Or Commitment But It Was Never Just Fun And I Thought You Were Different Lots Vamo Vamo Lá It Not Like We Were Both On T Of Than meme eu vou voltar um pouquinho aqui eu não sou como ele estivesse falando ele fala um at faria até mais ah não 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 porque tem o floor não tá certo quando a gente usa o floor a gente usa um ele vai somente o hotel aí seria um at tá beleza Viu como é que ele botou? And I thought you were different Ele botou stop T Mas se você quiser falar And I thought you were different Você quem sabe, tá bom? This is This is Então isso aqui tem um som de S, tá? Então imagina uns dois S aqui This is This is not the way Então aqui ó T A gente vai ignorar A gente vai botar not the way A gente já falou isso anteriormente This is not the way you realized You realized Aqui tem um somzinho de Z Até no inglês americano Ele é escrito com Z mesmo, tá? Aqui é o britânico que é escrito com essa Realized Deixa eu ver It's not the way you realized what you want Realized what you want Realized what you want É bem sutil Stop D se você quiser, tá? Ou se você quiser ignorar esse D Você pode também Realized what you want Realized what you want Tá? O contexto vai dizer que é passado Aí você pode botar aqui ó Realized what you want Mas olha como é que você tem E vem meio que quebrando tudo assim Não flui muito legal Realized what you wanted Viu lá? What you What you What you What you What you wanted Or what you Wanted It's a It's a It's a Então, se a som de S Vai conectar com a It's a bit too much It's a bit too much Too late Too late If I'm honest Ele não vai conectar esse late com if Então, too late If I Mas ele vai conectar esse F com I If I'm honest And all Você pode ignorar esse D E botar um and all Ou você pode botar o D mesmo O pronunciar o D And all And all this time And all this time Eu falo And all this time Tá? God knows I'm Aqui tem um som de Z E a gente vai conectar com I Tá? God knows I'm God knows I'm singing Ó This is not the way you realize What you wanted It's a bit too much Too late If I'm honest And all this time God knows I'm singing Fica assim Vamos lá Vamos dar um play Beleza E volta Don't F with my heart That heart is so cold Tá? Então vamos lá Ó Vamos pegar Aí vem essa parte ó On my hotel door I don't even know If she knows what for She was crying on my shoulder I already told you Trust and respect is what we do this for I never intended to be next But you didn't need to take him to bed That's all And I never saw him as a threat Until you disappear with him to have sex Of course It's not like we were both on tour We were staying on the same fucking hotel floor And I wasn't looking for a promise or commitment But it was never just fun And I thought you were different This is not the way I realized what you wanted It's a bit too much Too late If I'm honest And all this time God knows I'm singing Beleza? É isso Se você gostou desse vídeo Como sempre Dá um joinha aqui embaixo Não esquece também de se inscrever no canal Se você ainda não fez E é claro Clicar no sininho Pra que você receba as notificações Assim que eu postar um vídeo novo Não esqueça que semana que vem Dia 24 de maio Nós teremos Uma transmissão ao vivo Eu e a Júlia estaremos aqui Somente em inglês Falaremos somente em inglês E falaremos sobre Business Expressions Bem legal Vamos ter diversas expressões aí Então você que é aluno Pra intermediário Intermediário e tal Até se for iniciante Quiser treinar um pouquinho também O seu listening Junte-se a nós Participe no chat Dia 24 de maio Às 21 horas E pra finalizar Essas sessões ao vivo Do mês de maio Nós teremos Dicas pra desbloquear O seu inglês Dia 31 Essa vai ser em português Então você que acredita Que tem um bloqueio Pra falar inglês Eu aconselho fortemente Essa sessão ao vivo Vão ser dicas aí Que vão te ajudar Bastante Tá legal Não esquece também De assistir Às sessões anteriores Por exemplo A sessão do dia 17 de maio Os desafios de se morar Ir ou estudar fora Pra você que deseja Morar ou estudar fora Estados Unidos Canadá Qualquer outro país Lá na Europa França Dublin Lá na Irlanda E por aí vai Não pode deixar De assistir esses vídeos Tá Dicas aí Que vão te ajudar E muito Muito mesmo Se você deseja estudar Ou até morar fora É isso Por hoje é só Fica até o final aí Pra você saber Qual a próxima música da semana Um abraço Eu fui E aí E aí E aí E você sabe que você pode sobreviver